Já começa a partida desse jeito, né? Dando 9-9 Parabéns Vou tá gravando, tá? Tá gravando Ô pinga, abaixa isso daí Vai, vai, vai tomando os olhos, velho Ô meu pai do céu Vem abaixa, pinga, tem uns dois na minha direita Lembrando que é ranqueada ainda, velho É ranqueada essa partida, velho Gente, tem gente me ligando, peraí Ih, eu tô gravando um vídeo Ranqueada, internet larga Cai dois comigo Combinação perfeita pra uma ranqueada, hein? Combinação perfeita pra dar certo Aham Ih, filhos, 99 centavos Hã? 99 centavos mais 300 gima Aí milagre, achei minha mochila Porque eu peguei a N, nem era pra ter pegado Essa é a primeira ranqueada aqui que eu vou postar Eu tô na minha conta fake Logo logo meu irmão vai postar uma squad que nós fez Que daí deu boiado também Ranqueado Aí, jogo com os inscritos, né? Se você quiser ter a chance é só mandar mensagem pra mim Mandar teu nick aí nos comentários Que eu adiciono, sei, e nós joga Cadê os caras, mano? Tinha caído dois ali, eu não vi ninguém Lembrando que meu irmão tá de maquato Verdade, verdade Na conta secundária dele Eu não sei porque eu falei isso Ninguém vai se importar no vídeo Galera, se inscreva no canal E deixa o like aí pra ajudar nós a crescer Também é postar mais vídeo, né? Se você não deixar o like, nós não posta mais vídeo Porque nós não quer Tem que ter like no vídeo E visualização Aí nós posta E se você quer ver kill aqui no jogo também Kill bonita Mais top kill minha e do meu irmão Deixa o like e se inscreva no canal Ativa as notificações aí Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo do canal Quando ser postado Vai ser tudo isso? Continua o vídeo agora Que eu sei que eu vou perder ponto Nessa partida aqui Vai, não acha uma MP40, velho? Vamos procurar os caras que caiu aqui, né? Opa, já encontrou o primeiro Tô ruxando, tô ruxando Já foi Respeita o capa Nossa senhora Me errei o capacete do cara O cara deve ter ficado no pé da vida Nem viu de onde morreu Ô bosta Vou pegar esse carzinha da boa Já vai ver aqui que eu não tô precisando E se você quiser dica também no canal aqui Deixa nos comentários Se você quiser que nós faz dica pra solo ranqueada Do ranqueada Do squad ranqueada Mas é bem mais provável que nós vai fazer solo ranqueada Do dica Nossa senhora Acho que vai ter demorado pra mim achar a cara aqui Mas vamos procurar Bora procurar a cara aqui em pique Ver se tem carinha Ver se tem upador Ver se tem mira Tudo aí Mira eu acho que eu não vou encontrar Porque eu vou estar de carro Já achei o carinha Tentei subir carro Mas não deu certo Ó a bomba Não tá ruxando Tá ruxando Tá ruxando Morri, morri, morri Droga velho Tentei subir carro Tentei subir carro